Bola depois da defesa linda da Jaqueline que dá volume pro Brasil. Mas a Takeshita ela puxa, uma bola tempo atrás, uma China por trás do tempo atrás e puxa pelo meio, do fundo. Então realmente tem quatro opções de atar. Do fundo, pegou essa bola a Fabi, cheira pra Jaqueline, volta pra quadra japonesa, Kimura. Takeshita vai na China, bota no chão de novo com a Yamamoto. É bom. A Jaqueline ainda tá abaixo da média dela na estatística e a Natália também. Então é importante jogar com esse passe na mão e começar a forçar o saque pra quebrar um pouquinho o passe japonês. Fabiola, agora, pra fazer mais um ponto, Natália. Sano, a bola voltou, impressionante. Fabiola de segunda. E vai voltar essa bola. Agora, Natália, bloqueio, mas é ponto do Brasil. É duro de cair a bola contra os asiáticos, especialmente contra Japão e China, né? Que são as duas escolas ícones do voleibol asiático. Um ponto a vantagem do Japão. O Brasil vai fazer o que se chama de inversão de rede, né? Entra a levantadora no fundo e entra a Joicinha, que é um oposto e bloqueia muito bem. Na rede, você aumenta o potencial do seu bloqueio. Último jogo contra os Estados Unidos. Essa mudança deu resultado. Dani e Lins com a Joicinha entraram muito bem na partida. Pontinho de saque é bem, né? Natália, sacando. Saori, jogada na China. Foi buscar a Natália. Dani Lins. Jaqueline. Vamos pôr uma largada no fundo da cobertura. E o Juiz tá marcando o ponto do Japão. Bola por fora da antena, bem marcada. Jaqueline perdeu a velocidade dela, a passada de ataque e acabou errando. O Brasil desperdiçando muito contra-ataque e isso é penalizado. Vai voltar, Sheila. Já que tem uma dificuldade quando a bola passa da antena, ela tem machucado já. Rompeu o cruzado do esquerdo. Então, realmente, quando a bola passa, ela não consegue atacar essa bola. Acaba sendo uma defesa dela, né? É, acaba sendo uma defesa pra perna dela. Amari, campeã olímpica. Tandi, campeã olímpico. São os nossos comentaristas hoje aqui. 22 a 20 pro Japão. Fabi, Fabiola, no fundo. Solta esse braço, Sheila. Ponto do Brasil. O meio fundo foi a primeira bola de meio fundo. Diferença. A Fabi botou a bola na mão da Fabiola. A Fabiola teve a oportunidade, a gente vai observar agora. Pela China com a Fabiana, meio com a Sheila, que foi o ataque. Ainda tinha a bola da Jaqueline na ponta. Aí o bloqueio já começa a mexer. E aí a facilidade do ataque brasileiro, que é o ponto forte do Brasil. Sassá entrando pra sacar. É sempre uma sacadora importante no time brasileiro. Vem o fundo. Tocou no bloqueio. Cobertura funciona. Foi muito bem a ebata. O ataque da Saori. Pegou essa bola a Jaqueline. Aí a Fabiola prepara. Jaqueline! Defesa sensacional da Saori. Ela vai atacar por cobertura. E agora o nosso bloqueio. Taísa pegou. Natália joga pra quadra japonesa. Takeshita. De novo na Saori. Sensacional a Sassá. Botou pro alto, mas a bola caiu. É ponto do Japão. Agora a Saori é uma jogadora diferenciada também. É. Ela atacou uma bola pra diagonal. Deu uma largadinha. Olha a largada dela. Ela fez um strike ali no Brasil. Conseguiu recuperar a Sheila ainda. As três se recuperaram. Mostrando que estão ligadas na defesa. E aí a última, ela jogou uma bola por cima do bloqueio. E aí a defesa brasileira não conseguiu recuperar. Saque para o time japonês. Fabi. Vamos ver a Fabiola. O ataque da Jaqueline. Impressionante. A bola não caiu. Fabi de novo. Fabiola. Vigésimo quarto ponto do Japão. Ponto do sete. Ali o que que... O que que... A bola era na Thaísa ou era na Jaqueline mesmo? Não. Ali estava marcada alguma jogada. Não sei se era uma ceisinha, uma trepada. E no contra-ataque uma foi e a outra não foi. Uma colocou, a outra não foi. Não sei qual que foi a combinação delas. Zé tirou a Fabiola ali pra conversar sozinha com ela. Ela pedindo pra jogar na saída. Não foi mais agressivo do bloqueio na opção. Defender mais. Então, eu não sei a escuta. Ela está empenhando o quadro com a Takeshita na rede. E aí o time está vindo grande, caralho. Outro gol no jogo, pô. Ó, Paulo Coco, assistente técnico do Zé Roberto Guimarães, pedindo pra jogar também com a Takeshita na rede. A bola é pra cima dela e é certo. É dar uma acalmada. O Brasil está um pouquinho nervoso de começar a jogar certo, de uma forma consciente. O Zé Roberto chamou a Fabiola ali pra mostrar pra ela o caminho a ser jogado. Agora, é importante chegar o passe na mão também da Fabiola. Aí o saque japonês. Fabiola, o passe não ficou legal. A Fabiola conseguiu levantar pra Sheila. Ela encarou, mas a bola não cai. Volta. Solta esse braço e solta. Boa a bola da Thaís. É ponto do Brasil. Foi no limite, hein? Foi no limite, mas a gente observa o passe não chegando. A Fabiola joga pra saída. Foi o que o Zé Roberto pediu. Por quê? A Sheila é o desafogo do Brasil. A Sheila vem dando conta do recado dentro da partida, mesmo com bola fora da rede. Então, continuar jogando pra ela. Sacando a Fabiola 24 a 22. Tem o ponto do set do Japão. Saquechita pra Saori. Defesa da Fabi foi monumental. Bora pro fundo. Sassá decolou. Ponto do set do Japão. 25 para o Japão. 22 para o Brasil. O Japão vence o primeiro set. E daqui a pouco...